Muito boa tarde, ora bem, num dia como este, com temperaturas a chegarem aos 36 graus aqui em Famalicão, diga-me lá onde é que se está bem? Numa sombra, num espaço verde e com água perto. Ora, as piscinas municipais abriram hoje ao público, vão estar em funcionamento até setembro, acredito que a curiosidade e a vontade de sair de casa para refrescar é muita, mas atenção que há sempre regras e como estamos em grande pandemia, já sabe, o funcionamento das piscinas é muito, muito controlado. Mas para esclarecer precisamente como é que tudo se pode processar e pode-se vir às piscinas com tranquilidade, usufruir deste espaço magnífico que aqui está, tenho comigo o Rui Batista, responsável pelos equipamentos desportivos do Conselho de Nova de Famalicão. Rui, era um momento muito ansiado por aqueles que tanto tempo confinados e com este calor terem um espaço como este para refrescar e passar aqui bons momentos. Boa tarde. Em primeiro lugar, um especial agradecimento ao Cidade de hoje por nos ajudar sempre a divulgar aquilo que são os princípios que estão a reger neste momento, aquilo que é a utilização deste espaço esportivo. Este espaço esportivo, aquilo que nós queremos no fundo era recriar as condições ideais para que as pessoas de uma certa forma pudessem desconfinar a insegurança. Não queríamos arranjar nenhum tipo de pretexto para que, na verdade, este espaço não estivesse disponível para que muitos possam iniciar as suas férias ou o seu período de lazer aos fins de semana num período seguro, num espaço em que oferece as condições necessárias para nós podermos estar em família e, como tal, apenas aplicámos aqui algumas regras elementares para que as pessoas possam poder usufruir do mesmo. É um espaço que está preparado neste momento com as regras impostas pela DGS, onde obrigamos a que as pessoas que aqui estejam utilizem o distanciamento social entre os diferentes grupos. De uma certa forma, precisam de estar de máscara, exceto quando estão no período que se deslocam para o momento de lazer aquático. É um espaço que, na sua entrada, todas as pessoas terão que deixar o seu registro ou em que ficam afetos o seu nome e o seu telefone para que nós possamos, a qualquer momento, em caso de algum tipo de registro pandémico, podemos entrar em contato com a pessoa e dar as informações necessárias à DGS. É um espaço que, na verdade, oferece dois grupos de períodos distintos para que as pessoas possam usufruir desse momento. O período da manhã, que está aberto das 9h30 até às 13h15, em que, nesse período, recorremos a um conjunto de limpezas para que o espaço ofereça condições de desinfecção, mas depois encerramos durante uma hora para fazer uma limpeza mais profunda para que as pessoas possam, eventualmente, neste caso, os funcionários afeitos à piscina municipal, de uma certa forma, utilizar produtos que permitam a desinfecção, não criando qualquer tipo de constrangimento para os demais utilizadores. Esse período vai das 13h15 às 14h15 e, nesse período, todos os seus utilizadores terão que abandonar as instalações, abrindo, assim, uma possibilidade de um segundo grupo no período da tarde, segundo grupo esse que, obrigatoriamente, e de uma certa forma, permitir a que todos os famalicenses possam usufruir do espaço, porque o espaço, pela questão das limitações, reduzimos o número de utilizadores. Neste momento, apenas podemos ter, em cada período, 180 pessoas afetas da comunidade e também abrimos um espaço de 50 lugares para as escolas, para os agrupamentos que querem participar, associações, entidades de mais diversas associações do nosso Conselho possam usufruir gratuitamente do espaço, mas esse espaço é limitado, limitado a 50 pessoas, portanto, esse período de manhã das 180 mais as 50, no período de tarde das 180 mais as 50, o período de manhã das 9h30 às 3h15, o período de tarde das 14h15 às 18h. Os utilizadores que vêm no período de manhã apenas poderão repetir a entrada no período de tarde, caso exista disponibilidade do espaço para o efeito. Como tal, existe aqui um período em que das 14h15 às 15h15, em que as pessoas que vieram de manhã não podem entrar para permitir o acesso a outras pessoas e assim só dar o espaço novamente disponível para todos os outros utentes que vieram de manhã poderem novamente usufruir assim do espaço. Penso que estas regras implementadas ajudam a que as pessoas que aqui venham percebam que têm reunidas as condições para estar num espaço asseado, recatado, com condições necessárias e este tem sido o nosso princípio, tem sido a nossa dinâmica municipal, que é não deixarmos de fazer as nossas atividades, mas fazermos com as regras que nós sabemos que são as mais assertivas e que estão impostas. Exatamente, e para que todos se sintam em segurança e confortáveis de estar num espaço como este. Também à entrada tem uma sinalética que, para quem está interessado em vir, reconhecer se a piscina está com baixo uso ou com muita gente ou pouca gente, não é? Também é uma sinalética importante para que as pessoas saibam se podem vir ou não. Sim, no fundo, para evitarmos a aglomeração de pessoas na porta de entrada e porque consideramos que muitas vezes nós temos que facilitar o acesso aos serviços, mas também a quem quer usufruir dos mesmos, aquilo que nós fizemos, criamos um semáforo, se me permitem a expressão, um semáforo que assinala, através de umas cores que nós colocamos, três momentos, o momento verde que está disponível, vale a piscina para a utilização de qualquer pessoa que quer se dirigir a nós, em que vai poder comprar o seu ingresso de entrada normalmente, o amarelo, em que, na verdade, podem usufruir do espaço, mas já com alguns descondicionamentos, porque significa que a piscina já está próxima de atingir o seu limite, e o vermelho, que não vale a pena as pessoas se dirigirem ao complexo, portanto, podem, ao mesmo tempo que estão a passar em frente à porta de entrada, podem, mesmo na sua viatura, verificar que não há necessidade de se deslocarem a nós, porque, na verdade, nós não vamos poder deixar entrar essas pessoas, não por não queremos, mas por não estarem reunidas as condições de segurança. Rui, este espaço estará aberto agora, ininterruptamente, até setembro, certo? Sim, agora nós não iremos encerrar, apenas teremos, e passo esta oportunidade para explicar, nós apenas teremos, no momento em que, uma semana do período do mês de julho, nós teremos aqui uma atividade, neste caso, duas atividades, vamos ter uma atividade dirigida à Associação Nacional de Natação, em que eles vão fazer aqui uma iniciativa, e depois iremos ter os Masters, uma associação com a Federação de Natação de Portugal, em que nós consideramos que estas duas iniciativas são importantes para a promoção do desporto da natação no nosso Conselho, não queremos, de uma certa forma, limitar aquilo que, por direito, nós queremos dar aos famalicenses, mas também achamos que é um momento importante para promover aquilo que tem sido o trabalho da Associação Desportiva de Natação do nosso Conselho, e sabermos que darmos este palco na sede onde eles treinam também é um rótulo importante, um importante para aquilo que é os nadadores famalicenses poderem brilhar e sentirem-se realmente, verdadeiramente, em casa, e aí sim, angariarem, mais uma vez, alguns títulos para nós. Muito bem. Roberto, muito obrigada por este bocadinho, este esclarecimento, que era importante para quem nos está a seguir em casa e com dúvidas de como é que deveria fazer para vir aqui às piscinas municipais. As explicações estão dadas, portanto, com este calor, sabe muito bem um espaço como este, tão bem tratado, com uma piscina maravilhosa para refrescar e com muita sombra.